O dia nasceu com céu azul Parecia que, ao contrário do que é habitual por estas paragens, não iria haver quatro estações do ano num só dia. Vamos então olhar para aquilo que aconteceu nos três troços. Geoff Muffet subiu para a quarta posição no final da primeira parte da tirada. Saía para a estrada um pouco mais atrás. Fez o quarto tempo nesta primeira especial do dia. Mas, tal como Ricardo Moura tinha feito ontem no troço de qualificação, também bateu depois do stop e o rally acabou ali para o mano mais novo dos Muffet. Ele, que é um especialista de asfalto, a dar-se mal com isso mesmo. O carro ficou irreparável. O ex-triplo campeão nacional de rallies partiu com vontade de lutar pela vitória. Fez dois terceiros tempos, na quarta e na sexta especiais, e um quinto na quinta especial. Manteve a terceira posição da geral, perdendo terreno, no entanto, para os dois primeiros, com o líder a ficar agora a 19 segundos. E aí E a Etonovic também começou o dia ao ataque da liderança. Perdeu uma décima na quarta especial, depois três segundos e meio na quinta, mas redimiu-se na sexta com o melhor tempo. Dois segundos, ponto seis, na frente de Craig Breen. No entanto, o irlandês acabou por vencer os dois primeiros troços. E o que ganhou nesta paisagem luxuriante permitiu-lhe aumentar a vantagem para 2,6 antes da consecutiva da Lagoa das Sete Cidades. 29 quilómetros que podiam mudar tudo nesta edição número 50 do SATA Raleações. Bruno Magalhães e Hugo Magalhães vinham no quarto lugar, mas já a 35.4 do terceiro posto, com José Pedro Fontes e Miguel Ramalho a colocar o DS3 R5 a fechar o top 5, outros 16 segundos ponto 4 atrás do piloto da Peugeot. Luís Rego e José Pedro Silva eram nonos, João Barros e José Henrique estavam na décima posição, eram eles os outros dois portugueses no top 10. Chegava à especial das especiais, Lagoa de um lado, Atlântico do outro, estreito, duro, um troço decisivo, com 90% em terra ao longo dos 29 quilómetros. Giacomo Costanaro, que impressionara de início, tinha a dura tarefa de abrir a estrada. O italiano fazia de varredor, por assim dizer, e não evitou um peão, que vimos há pouco, na geral desceu de oitavo para a noite. Já Bruno Magalhães parecia ter resolvido os problemas de válvula pop-off no turbo do Peugeot, que o tinham afetado o dia anterior. Num troço que conheço bem, ou não tivesse ganho o rally por duas vezes, foi terceiro e melhor português, isto apesar de um tudo em frente num cruzamento que mereceu aquela referência mais em português que a noite. Na geral, manteve o quarto lugar, mas recuperando 5.8 a Ricardo Moura. O açoriano queixou-se de problemas de trevões, para justificar o ter perdido 41 segundos ponto 4 para o mais rápido nesta especial número 8. O cenário que é espetacular e que tão bem conhece desta feita, não o conseguiu inspirar. Mas que cenário. Explicava a Ricardo Moura, desde a primeira descida começou o pedal do travão a ficar sem pressão, isso afetou muito a minha confiança, tive de ter todos os cuidados. O português deixou assim a luta pelo melhor tempo para o duelo polaco-irlandês, que Etnavich fazia pela primeira vez as sete cidades, ficou impressionado e impressionou. Aqui o poupar dos trevões e ainda mais dos pneus é fundamental, quem tinha escolhido a mistura mais soft passou por enormes problemas, no final, o piloto que estreava aqui o novo Fiesta R5 assinou um tempo de 20 minutos 50.2. E ao tirar o capacete não se poupava em elogios. Especial incrível, é a primeira vez que a faço, é de loucos, absolutamente de loucos. É longa, é estreita, com muitas variantes, tantos pisos diferentes em termos de aderência. O troço das sete cidades tinha conquistado mais um fã e Kaito tinha razões para se sentir satisfeito. O mesmo não se passava com Craig Breen. Na primeira parte da especial, tudo ainda correu bem. Mas depois, na segunda, aconteceu isto. O irlandês deixou de se sentir confortável com o comportamento do Peugeot. Não evitou este peão e mais outro. Mesmo assim, um bom tempo, 20.59.3, só que perdeu 9 segundos ponto 1 para Kajetanovic e entrou, assim, em desvantagem, entregando ao polaco a liderança da prova pela segunda vez. Breen ficava, então, com o segundo lugar da geral, a 6.7 do seu principal adversário. Tive aderência zero na segunda metade do troço. Na primeira parte, tudo correu razoavelmente bem, mas depois foi como se alguém tocasse no interruptor e desligasse a traseira do carro. Fui ali, navegando à vista, a tocar na jeber, mas até ao final da especial, incrivelmente estranho. Em geral, após a primeira ronda, com o Konzani a passar José Pedro Fontes e João Barros a deixar o top 10. Kajetanovic voltou a andar no limite. No entanto, falhou sempre o melhor tempo nas três primeiras especiais da segunda ronda. Ainda assim, manteve a liderança antes do troço grande. O polaco voltou a mostrar que é preciso mesmo contar com ele na luta pelo título. Craig Breen não vai ter um ano fácil daqui até ao final da temporada. Aquelas imagens dava para ver que qualquer pequeno erro, qualquer curva menos bem medida, pode significar o fim para qualquer concorrente. Craig Breen ganhou 1.6 no troço 8, mais um segundo na especial número 9 e outros 1.3 no décimo troço. O orlandês estava agora mais satisfeito com o Peugeot e saía para a última especial do dia com 2,8 segundos de desvantagem para Kajetanovic. Ricardo Moura estava agora a 1 minuto e 31 de primeiro lugar e com 40 segundos de avanço para Bruno Magalhães, José Pedro Fontes, esse voltava a recuperar a quinta posição, agora com 3,6 de vantagem para Konzani. Enquanto isso, Luís Rego estava apenas a 5,7 da liderança nos RC2, ou seja, muito para decidir na última passagem pelas sete cidades. Brinde sabia que tinha de dar tudo, Kajetano sabia que tinha de dar tudo para se defender. Vamos para mais um intervalo com a classificação antes do último troço do dia. E depois desta desaparecer dos ecrãs, tinham aparecido algumas nuvens, mas nada que não permitisse estas imagens. Konzani teve problemas de diferencial nesta especial, fez a 6ª marca, mantendo, no entanto, a 6ª posição na classificação geral, agora a 9,6 segundos de José Pedro Fontes. No entanto, não estava a ser o rally que o francês do DS3R5 desejaria. Bruno Magalhães ganhou 23 segundos relativamente àquilo que tinha feito na 1ª passagem por esta especial, mas não foi além do 4º tempo, na geral, manteve também a 4ª posição. Na luta à distância que travava com o Ricardo Moura, dizer que o açoriano fez ainda melhor, ganhou 30 segundos relativamente àquilo que tinha sido o seu tempo na 1ª passagem, então com problemas de travões, recordamos. Acabou por ganhar 8,4 segundos a Bruno Magalhães, e reversou não só a posição no pódio como o lugar de melhor português. Lomba 100, 3 voos Lomba 100. Lomba, para a direita 3 menos, para a esquerda 3 mais, longa, para a esquerda 3 mais, longa e fica, esquerda 3 mais, ali longa e fica, para a direita 1, meio longa, 60, 1 meio longa, 60, esquerda 1, meio longa, 60, esquerda 1, para a direita 2, e Lomba fecha em 3, atenção, para a esquerda 3 menos perigosa, logo direita 1 abre, para a direita 2 mais na entrada, logo esquerda 1, para a esquerda 1, para a direita 1, para a direita 2 mais, 60, esquerda 3, boa, para a direita 3 mais, meia longa, 3 mais, meia longa, 50, esquerda 2 mais, em Lomba comprida, para a atenção, vai virar, a direita 1 abre, para a direita 4, logo esquerda 6, a direita 1 abre, a direita 4, logo esquerda 6, António Costa, aplicava-se nas notas, Ricardo Moura no volante, mas a dupla portuguesa não conseguia acompanhar o ritmo de Brin e Ketanovich. É difícil, eles são mais rápidos, claro que perdemos um pouco de tempo na primeira passagem para esta especial, mas mesmo assim, não consigo igualar o ritmo deles, eles são verdadeiramente de outro campeonato. E de facto, a batalha pela liderança continuava acesa, Ketanovich fez menos 12 segundos do que tinha feito na primeira passagem, Piano 3 lewe, O polaco deu tudo, bateu Ricardo Moura por 15 segundos ponto 4, com um tempo de 20.38.1, que estava a saber se seria suficiente para manter a primeira posição. É incrível, pois estamos a andar no limite, acreditem, é a segunda vez que faço este troço e acabá-lo é já por si só uma vitória. Craig Breen mostrou nesta segunda passagem pelas sete cidades porque já venceu dois ralles este ano, sem problemas no Peugeot, fez um incrível, 20 minutos, 33 segundos nas sete cidades. Fez menos 5.1 que o polaco e tínhamos quarta mudança de líder na prova. Breen regressava à primeira posição com 2.3 de vantagem, que luta, que duelo, que rouse. 30, 3 de vantagem, abriu, interlonga, flat 1 de direito, 40, de lado, e veja, 4 de direito, mais de uma cesta, half long, titans, 30. Breen só podia estar satisfeito no final da classificativa. A equipa mexeu no carro, está melhor nesta ronda, não arrisquei em vazia, não fiz disparados, só tentei manter-me no meio da estrada e pelos vistos, isso foi suficiente. Mas está tudo em aberto para o segundo e último dia, ou se quiserem, segunda e última etapa na luta pela vitória. Já Ricardo Moura parte com 48 segundos de avanço para Bruno Magalhães e este com 21 para José Pedro Fontes, que ainda tem que se preocupar com o Konzani nos RC2. Botevilas lidera agora com uma vantagem de 39 segundos e meio para Luís Rego e Eiró Sancho, aliás, que perderam algum tempo na especial das 7 cidades. Amanhã, mais 6 especiais com destaque para a dupla passagem por Graminhais, mas sobretudo a famosa tronqueira que pode ser decisiva a fechar. Tudo caso por aqui.